Nossos parabéns ao governoso Sargento Corrêa. Um aplauso para ele que vai entrar com vocês. Por favor, Sargento Corrêa. Agora, momento emocionante, momento emocionante, e temos quatro dames do Dr. Antônio Martins Corrêa, um dos deles até aqui, que representa os senhores, para que ele esteja aplaudido e que receba a sua única homenagem. O Dr. Antônio Martins Corrêa, ao fundo do Eterinho, o senhor tem recebido a homenagem merecida, a homenagem merecida de toda a nossa população pelos brilhantes trabalhos que o senhor realizou, por tudo aquilo que fez e que continua fazendo em torno da nossa música sertaneira. O Sargento vai usar a palavra agora para dirigir alguma coisa nesse momento tão emocionante para o senhor Dr. Corrêa. Não precisa chorar, seus olhos já estão amarejados, mas o senhor olha para a câmara com um simples gol e dá aquele sorriso maravilhoso, daquele luxo causídico que o senhor é, e grande conhecedor da música sertaneja. Sargento, fala comigo. Boa noite a todos, agradecer ao Marcal, Moisés, pelo trabalho na condução aqui dessa noite e principalmente o Sargento Corrêa, toda a sua família, o Clevinho, por estar presente aqui, Sargento, o senhor é a pedra fundamental dessa vila aqui, dessa reunião dos violeiros de Olímpia, da região, pela valorização que o senhor sempre promoveu dos violeiros, todos os violeiros adoram o senhor e nada mais justo que essa pequena singela homenagem, mas pelo grande trabalho e pelo grande legado que o senhor deixa na música tradicional, na música raiz aqui na nossa cidade. Entregue essas pequenas lembranças aqui em nome da Prefeitura, do nosso prefeito Fernando Cunha, da secretária Priscila Forresti e de toda a comissão organizadora do Festival do Folclore. Muito obrigado, gratidão eterna ao senhor. Inicialmente, eu agradeço ao grande arquiteto do universo, eu agradeço a Deus por deixar eu estar aqui agora, falando com todos os senhores, e peço, recebo meu boa noite, a gratidão vem de Deus, e seguida vem do povo. Olimpia é o povo amigo. Ele já falou pronto toda a minha trajetória. O meu nome é Antônio Matinho Correia. Creio que sou conhecido por quase todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou conhecido mais com o sargento Correia. Graças a Deus, eu sou oriundo do querido distrito de Imitu, onde nasci, puxei inchado há muito tempo. Aprendi, vamos chamar até de o velho, velho retrógrado, naquela época, tomava bênção, atrás do mandelo, beijava a mão. Hoje, graças a Deus, eu piei trabalhando na roça, aprendi cantar a moda de viola, dançar catira, companhia de santo reis, fazer durante a quaresma a recomenda das almas. Uma pessoa não sabe, durante a quaresma, quem recomenda das almas. Depois, eu fui policial militar, comandei aqui por mais de uma década. Inclusive, trabalhei na construção da companhia da Polícia Militar. Graças a Deus, eu sinto honrado, estou casado, minha querida esposa, Silvio Takahashi Correia. Eu tenho dois filhos, Hamilton Antônio Takahashi Correia, advogado, mora no Japão. O outro aqui, advogado também, Cleveson Antônio Takahashi Correia, mais conhecido por Clevinho, amigo de toda a Olímpia, graças a Deus. Eu tive a honra, não estou fazendo campanha política, não. Eu tive a honra, eu fui vereador, vereador, o rei, o meu mandato, naquela época, foi de seis anos, graças a Deus. Eu quero agradecer ao professor Roberto Arruda por essa homenagem prestada a mim. Parabéns. O professor Roberto Arruda, ele é o ordenador-geral do Vila Olímpia, a ele e a todos os seus assessores, que Deus continue abençoando todos vocês. Eu sou também o fundador da casinha do Caipira, da casinha do Caipira, aqui então, resumindo, eu danço o Caipira, ainda danço, eu ainda manco um pouco assim, né? Eu até, em dezembro, há cinco anos atrás, eu fui fazer um jude, eu até falei para o pessoal, está chegando o carnaval? Não fica, bavo, eu estou montando assim que eu estou preparando para dançar o carnaval, mas não era nada, é que eu tinha sofrido a descer, mas estou bom. graças a Deus, ó Deus, obrigado. Agora, estando tudo justo e perfeito, que Deus continue abençoando todos nós, todas as duvas, preto e branco, Zé Ferreira, ouro e prata, e todos, fiquem com Deus. Obrigado, professor Roberto Arruda e a sua equipe. Obrigado, prefeito Fernando Cunha, que é a honra de dizer, trabalhei com o pai do Fernando Cunha, que ele era gerente do dono que ele é antigo, conheço toda a história dele, eu continuo abençoando sua excelência. Obrigado, meu amigo, obrigado, repórtero. Que Deus te abençoe. Charles Amaral, Charles Amaral, Deus te abençoe. Leva o nosso abraço para o prefeito. Obrigado, obrigado, desculpa a minha delonga, eu sei que todos vocês estão querendo ouvir a música, muito bababá não, fiquem com Deus, obrigado. Doutor Antônio Matisse Correia, atenta aquele fato carinhoso pela passada em do Rio dos Bais. Obrigado, filho está aqui, também te abraçando, o carinho está aqui, te abraçando e o Charles se entregando um certificado para o senhor, merecidamente. Uma salva de palmas para o doutor Antônio Matisse Correia, nosso homenageado dessa noite. Mas tem mais homenagem aí, tem mais homenagem aí. E olha, vocês vão ver que coisa espetacular. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Vigú por muitos e muitos lugares, nós fizemos muitas ansiedades. nós trabalhamos juntos. Daqui a pouco, tem uma homenagem que os senhores abrem, não vamos exceder. São membros e outros homenagens que os carinhones vivem ali na Vila Brasil, progadão da Vila Brasil, eu tenho a reta no novo festival em Portugal. O Brasil se encontra aqui, Moisés. Fala! Perfeita mesmo, Moisés. Ae, 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 ae. Viva! Deixa o curvo a Chiara aqui. Imagina! Ae, ae. É nóis! É nóis, né? É nóis, né? Daqui a pouco dança o Macatira aqui, né? Ô, o senhor Correia! Daqui a pouco dança o Macatira aqui! É, eu quero ver! Sai na via dançando o Macatira! Aí, meu pai! Eu quero... Eu quero... Eu quero... Vai! 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 Obrigado também, Marcão! Ô, Tarjeto! Ô, Jorge! É, mas antes... Tem mais música para os dois, né? Não tem? É, agora vem... Obrigado, Leonardo Pompom, por essa grande cobertura! Depois vamos ter homenagem de quem? É, depois nós vamos homenagear o senhor Raimundo! Carinhosamente conhecido no mundo sertanejo como Gueraí e Palomita! Gueraí e Palomita! Concon! Vale a pena você apresentar para todo o Brasil esse trabalho de Gueraí e Palomita também! Como vale a pena também apresentar para o mundo esse vídeo! Esse trabalho de Gueraí e Palomita na cidade de Carumim! Concon! De volta ao vivo daqui a pouco! Daqui a pouco o Concon! ...e fazer... ...e receber... ...inúmeros troféis... ...títulos... ...e com graturações... ...e comendo! O rádio também... ...foi outra de suas grandes paixões! Rádio Difusora! Programa Meu! Que emoção! Programa Meu! Que emoção! Que emoção! Que emoção! Que emoção! Que emoção! Que emoção! Mesmo é uma motivação! Aต原因ia que mandaram... ...a de vocês... Foi um partidário aqui no Vila Brasil, violenta, fez super com vários partidos, mas seu maior destaque foi sua esposa, a palomita, a palomita, a cadeira, a cantora, artista clássica, criadora do grupo de artesanato. Em 2008, foi fundidora e ganador do primeiro lugar de artesanato em 2014 aqui no Fortófio Olímpico. E recebeu no mesmo ano a homenagem da Câmara de Vereadores de Olímpico. Acometida por complicações de diabetes Veio a falecer No dia 12 do 6 E conduzia Em suas músicas Eu vou morrer de saudades Se ela não voltar E desistir depois Por aí O nosso querido Raimundo Por encontro de sua parceira Em todos os momentos Estão deputados No seminário de Jardim Em suas campas O mal é trope Deu um desejo Além de um artesanato De palomitas Que saudade de Goiânia e Palomitas Obrigado Obrigado E agora Para fazer a sua homenagem Veja o que é Que pode ter É a prova de Cajor Eu levo os robes Eu levo os robes do Raimundo Do Raimundo Faustino Marcelo Que estava comigo Esses anos Esses anos todos Esses anos todos Da sua carreira Da sua carreira artística Fica aqui Fica aqui Um abraço Do Renato Marcelo De Guiânia e Palomita Vem receber Aqui E vem vocês também Todos Para pousar Para a foto aí Do Concon Essa foto Vai para o Brasil inteiro E vai para o mundo inteiro Todos os senhores familiares Por favor Por favor Dirijam-se até aqui Para fazer parte Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Todos os familiares Vem ver aí E Palomita Pode vir É o nome da nossa cidade Amém É o nome da nossa cidade É o nome da nossa cidade Amém Ah Charles Charles agora Vai dirigir também As suas palavras De carinho Aquelas palavras Eloquente Que você tem o dom Para Agradecer Essa grande participação Por aí Palomita Proteção De todos os festivais De folclore Hoje era ele Para estar aqui Em pessoa Mas ele está lá de cima Olhando O que estava escrito Para cantar Em teto Boa noite A toda a família Trago Um abraço Da comissão organizadora Do festival de folclore E a gratidão Por todos esses anos Que eles participaram A gente Sempre acompanhou Aqui assistindo Realmente Sempre foram dedicados Já estavam na programação Infelizmente O destino Não quis assim Mas vocês Estando aqui Dão a continuidade E a gente gostaria Muito que vocês Levassem No coração Olímpico E dizer que vocês Vão ser sempre Nossos convidados De honra Representando O Guiaraí A Palomita Que são pessoas especiais Aqui sempre foram Assim de uma educação Ímper De um talento Também Excepcional Todas as vezes Que nós tratamos Aqui Convivemos Foram momentos Inesquecíveis Trago um abraço Do nosso prefeito Fernando Cunha Da secretária Priscila Foreste E somente a gratidão A vocês A toda a família Pelos momentos Inesquecíveis Que eles contribuíram Na história Do nosso festival De folclore Maior folclore Do país Então vocês fazem parte Dessa história também Muito obrigado Obrigado em nome Em nome da minha família Em nome dos meus irmãos Rubens E do Raimundinho Agradecer por essa homenagem Singela Mas maravilhosa Para os meus velhos Seu Raimundo Dona Delfina Guiaraí Palomita Deixo aqui o meu abraço Fraterno Ao Roberto Arruda Professor Ao Marcão Querido amigo De tanto tempo Desde criança O Marcão convivo Com a minha família E ao Charles Ao Prefeito E à secretária Meu abraço E meu agradecimento Que Jesus abençoe Todos vocês E meu pai Com certeza está aqui Muito feliz Quando nós estamos reunidos Aqui No nome da música Caipira Dessa música Raiz Tão maravilhosa Que ele tanto soube cantar E tanto soube expressar Amor com ela Obrigado gente Deus abençoe Pode mandar aqui Manda aqui Obrigado